Há 15 anos, essa professora teve a sua vida transformada numa noite de domingo por um acidente de carro. Ela, o marido e os dois filhos voltavam da igreja quando um carro em alta velocidade, dirigido por um motorista de 19 anos, recém-habilitado, bateu no carro em que a família estava. As crianças foram arremessadas para fora do veículo. E uma delas, o filho mais novo, Luiz Felipe, não resistiu e morreu no hospital, faltando 26 dias para o menino completar 5 anos. Ela se comove ao falar da perda irreparável e lamenta em ter perdido seu filho porque alguém fez uma escolha errada. Talvez naquele momento esse rapaz não pensasse que ele estivesse fazendo uma escolha errada. Ele apenas escolheu andar um pouco mais rápido, além da velocidade permitida. Talvez ele tenha olhado para aquela pista e imaginado, aqui nada vai acontecer porque eu tenho controle. E optou, optou por pisar o pé no acelerador, optou por correr um pouco mais além do que era permitido, muito além do que era permitido. Em 2017, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento de quase 5% no número de infrações de trânsito nas rodovias federais em relação ao ano anterior. No mesmo período, a PRF registrou redução no número de óbitos, no número de feridos graves e no número de acidentes nas rodovias federais. Em 2017, o excesso de velocidade foi o campeão das infrações nas rodovias federais, com quase 6 milhões de autos de infração. Como se nós tivéssemos todos os dias um acidente de uma aeronave de grande porte ocorrendo. Então, quer dizer, quando ocorre um acidente de grande porte com uma aeronave, em qualquer parte do mundo, todo mundo se assusta, todo mundo se espanta. Mas enquanto nós temos esses números pulverizados de vítimas fatais no trânsito brasileiro, as pessoas ainda não se chegaram a colocar a consciência para dizer nós precisamos, nós, cada um, o governo fazer a sua parte. A Polícia Rodoviária Federal tem um papel sobremaneira importante dentro do Sistema Nacional de Trânsito, fazer com que as pessoas se conscientizem, não só trabalhando na repressão de crimes, evitando que as pessoas cometam infrações de trânsito, mas também orientando e despertando dentro de cada brasileiro esse papel que ele tem que desempenhar também dentro do trânsito, seja ele como pedestre, como ciclista, como motociclista ou como motorista. Todo ano, mais de 5 mil motoristas têm a carteira de habilitação suspensa ou caçada só no Distrito Federal por cometer infrações de trânsito, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade ou sobre efeito de álcool. Na suspensão ele vai ficar um período sem poder dirigir e depois ele vai receber a habilitação dele normalmente, ele vai poder voltar a conduzir. Agora, no caso da caçação, além de ficar dois anos sem poder dirigir, ele vai ter que passar por todo o processo de habilitação e fazer todas as provas, a prova teórica, a prova prática de direção também. Esse motoboy está com a carteira suspensa por pilotar sobre efeito de álcool. Agora, para ter a carteira de motociclista de volta, teve que fazer um curso de reciclagem de trânsito. Você aprende coisas que você não aprendeu antes, entendeu? É uma educação, na verdade. No caso do seu Antônio, além de pagar a fiança e a multa, a pena foi de um ano de suspensão da carteira de motorista. Ele também dirigia o seu carro com alto teor de álcool no organismo. Eu não sabia que era tanto perigoso assim, né? Achava que eu estava bem na situação do volante e de repente não. E para evitar sofrimentos como o da Edilene, que ações de conscientização e cursos de reciclagens são realizados. Hoje o meu olhar é, como eu te disse, é de misericórdia, porque eu penso na mãe, penso nele. Sabe, eu fico me imaginando, me colocando no lugar dele, se eu tivesse o sangue de uma criança nas minhas mãos. Na minha conta de vida, porque é algo que você vai carregar para a vida inteira. E triste daquilo que a sua consciência fica te acusando sempre.